Olha galera, pra vocês verem, aqui já tem uma placa indicando, mas o mato já consumiu aqui, por dentro, então, aqui galera, é a placa, a placa do hotel aqui, que foi abandonado no meio do mato, pra vocês verem, não tem entrada, respirou? Tá descansado? Vamos cair pra dentro? Olha a entrada aqui, tropa, vocês verem, esse hotel foi abandonado com tudo dentro, olha, olha essa cozinha, mano, tudo inox, olha, tudo inox, e esse casal aqui? Casal pendurama, olha esse forno, mano, tô sentindo o cachorro se aproximando, mano, já tá aqui, ó, geladeira, as prateleiras aí, ó, tudo abandonado, Dia 2 de dezembro de 2003, 2003, eita, porra! É de 2003, isso aqui é abandonado, tem um espelho, é um recibo, ó, recibo de 300 reais, de 2003. Tipo aquelas bolinhas natalinas, ó, pra enfeitar as árvores, ó, a cafeteira. Ficou tudo, tudo ali, né? Isso aqui já entrou um monte de gente, isso aqui já quebrou, já destruiu, já mexeu. Imagina, Chet, isso aqui funcionando, isso aqui funcionando a todo vapor, hein? O cara chega e fala assim, não, vamos encerrar as atividades, vai fechar o hotel, mano, todo mundo ir embora. Mano, isso daqui parece que foi briga judicial, por isso que isso, e daqui éramos gringos, mano. Depois, quando, eu vou dar uma pesquisada melhor, pra falar pra galera, sobre o que era, daí o que é uma agenda? Acho que, é uma agenda, as últimas anotações aí, pro valor. Daí era uma coisa de pagamento. Meu, parei esse negócio aqui, parece alguma coisa de ritual, tá ligado, ó, algum trabalho, porque tem uma cachaça aqui, ó, parece trabalho. Ué, se liga, se liga, se liga, se liga, olha, bigolinho maluco teu teu, cara. Caralho, mano, Zorinha, pensei que o Zorinha tava, veio ver um negócio importante, já mostrei, ó, esse, o bigolinho, viu, olha, meu Deus. Ficou ver o bigolinho do boneco, caralho, já é um boneco de voodoo, é isso, tá aí, vendo o bigolinho de lá. Tá aqui na época, deve ter rendido muito dinheiro, velho, pela aparelhagem. Tá destruindo tudo que podia, né, tudo, tudo. Olha, eita porra, aqui era o refeitório, hein. Sala de festa? Refeitório. Então, aqui era o refeitório, olha, só funcionário, ó. Aí tem um novo colchão aqui, ó. Pratos, ó, tem pratos, abandonaram pratos. Um óleo, óleo de amêndoa, ó, cheinho. Quero um quarto de algum funcionário. Tem bastante pilhas. Tão vindo, Valor, esse cachorro cada vez tá se aproximando mais, entendeu? Por isso que a gente tem que ficar em alerta, visorinha. Papo sério, meu irmão. Eles não tão sozinhos vindo pra cá. Deixa eu ver algum fazenda dele com eles, no caseiro. Porque os cachorros tão agoniados, eles não tão assim, entendeu? Na hora que nós tivéssemos subindo agora, eles tão começando a latir, ó. Ó, vocês perceberam? Ficaram atentos na situação. Ficaram atentos na situação. Ficaram atentos na situação. Ficaram atentos na situação. Vamos, a bicicleta. Vídeo cassete. Só quem já assistiu o vídeo aqui, filme, em vídeo cassete, viu? Cara, isso aqui é muito antigo, velho. Você vê a tecnologia hoje, era vídeo cassete, disco de vinil, CD. Agora estamos online. Mas assiste as coisas online, pra vocês verem. Cada ano, a tecnologia vai se avançando. Aqui parece que é uma hora de hóspede, uma hora de descanso. Tem muito sofá. Caralho, aqui era a recepção. Vou jogar, só vou ver a vista que eles tinham daqui. Acho que também dá pra ver a cidade toda. Caralho, como é que pode, mano? Esses cachorros estão latindo um tanto assim, velho. Não, eu não estou. Eu não estou lá para visitar, velho. Caralho, aqui é o vídeo, cara. Tchau, vamos lá. Aqui é o vídeo, cara. E aí e aí e aí e o relógio letreiro Hotel Greengold a recepção aqui ó o que legal acho que era já entrado lá e a recepção e aí está ficando aqui ó E aí A piscina é tropa, a piscina de hotel. A piscina de hotel. A piscina de hotel, a piscina de hotel, a piscina de hotel. 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 A piscina de hotel. A piscina de hotel, a piscina de hotel. A piscina de hotel. Piscina de hotel, a piscina de hotel. Tá caindo galera Acho que eu vou botar a tinga A internet E aquela lua É, tô vindo a rodovia também Ó a lua Esse aqui ó que você tava falando que tem Tem um berçário aqui Tem até coisa ali ó que não foi usada ainda No plástico Tem um berço aqui 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 Amém. Amém. É, porque tem muito... É negócio de manutenção mesmo. É. Deixou um tanto de maribunda ali. Lá em cima. Doido pra pegar os olhos. Mas ele só ataca se nós... Mexer com ele, atacar a pedra. Ô Luiz, ele ataca. Não, ataca não. Só se mexer na casa dele lá. Ele se sentia nessa. Tá, louco. Ser atacado por isso aqui. Desenvolvido. Louco, quanto trabalho com os carrinhos ali, sim. Os carrinhos. Daqui era pra servir alimento. Pra galera. É, o mais quarto. Desenha uns padrões. Acho que nem a prefeitura quer montar algo aqui, né? Acho que é... É dinheiro mal investido. Ressuscitar esse lugar aqui. O que você acha? É, pra pra ir, gente. Você vai esperar aqui. Esse cara quebrou tanto que... Quebrou até o outro lado ali. O que você acha? A raiva não bateu. Não, eu não sei. Não, não. Hoje que é raiva. Tá bom. Se ele pegar um prato de mão de ouvinte, tudo dessa forma. Cuidado aqui. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Ah, tapou. Mas... Acho que tá cheio, filho. Uma caixa d'água. Olha lá, galera. Caixa d'água. Tá vendo? Isso. Tem outra casa, tá vendo? Tem outra casa, tá vendo? O cachorro agitado, hein? Mano, e dá uma sensação que eles estão tão próximos, né? É, mas no sítio vizinho. O menino é que acorda, né? O morador não é do que sem saber o que aqui é. Tá achando que alguém queria vir pra lá no sítio vizinho, entendeu? Chintou. Ainda tem acabado o gás. Eita porra! Tem uma pomba ali, ó. Caramba, ele ficou mais forte do nada. Oi, o vento tá começando a soprar mais forte. Olha as fiações aí, fiações de... Esse aqui eles não roubam, né? De televisão, né? De televisão não. Só de dinheiro, né? Descer aquelas televisão ainda de... De cubo. Caramba, é muito colchão, né? Esse aí, galera, ó. Os quartozinhos, cheio de colchão ainda. Tudo padrãozinho. Não tem muito o que... Banheirozinho. É tipo uma suitezinha. Eu acho que daqui era tipo um bagulho de... Aí, ó. Top demais, mano. Olha. Olha a piscina como é que ele é. Olha por onde ele... Olha por onde era a entrada. Porra, tá cheio de rolinho aqui. Põe a lanterna nela, não. Voou. Deixa ela ficar... Deixa eu ver. Olha aí, galera. Eu quero tipo um porão, uma dispensa de móveis, ó. Várias mesas. Tudo de madeira. Vamos ver o que a gente consegue andar pra lá. Ali tem uma porta pra nós sair. Ah, pô. Aquela que se mexeu. Olha aí, galera. Cadeira. Mesas. Manequim. Viu? Corpo aí, ó. Vou ficar com o corpo desse jeito aí. Em breve. Manequim. 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 Esse aqui é um botijão, parece que é de plástico, cadeiras aqui de escritórios, acho que aqui era tipo uma oficina de manutenção, mano, que bravo aí que os caras traziam para cá para fazer a manutenção da... Tanto de coisa para cagar, até a Tami já está desmoronando já. Aqui é tipo umas lamparinas, umas fornalhas. É a lareira, é isso. Boa, Zúria. Olha outro Pindorama aqui, olha. Agora essa está solteira. Pindorama. Pindorama, reais do Brasil com Portugal. Pindorama, Pindorama. Não conversa a música não? Não. Solta o boneco aqui, mano. Caralho, mano. Que boneco louco da porra, tio. Deixa eu meter o boneco. Parece que eu mexi o boneco e você começou a se debater aí. Aqui é um negócio que serve para você, mano. Olha, ali tem outro meio. Vixe, olha o papel higiênico. Levar lá para a casa do Maurício quando eu for lá para pergelar. Pode ver, tem gente ainda. É. Tudo no lugar. Só a torpeira que levaram a gente. Meu, 20 anos isso aqui, galera, abandonado. Vocês botam a fé? 20 anos. Tem mais coisa para cá, hein. Mano, eu estou vindo o vario da rodovia, cara. Vamos para a rodovia, vamos guardar. Ixi, aqui tem umas gaiolas enormes. Olha o tamanho dessas gaiolas. Criava papagaio? Acho que criava tucano, papagaio, arara. Cabe até um macaque dentro aí. Um macaque. Olha o tamanho dessas gaiolas, pô. Essas gaiolas valem uma fortuna, não vale não? Pô. Um macaque. Isso. Imagina. O cústico faz um macaque desse. Quero os sanitários masculino e ser menino. Quero os funcionários. Quero os funcionários. que foi? Aqui é onde nós encontramos a recepção do hotel aqui, ó. Tem algumas fotos. Suspeitamos que seja do dono, fundador. Ou de algum trabalhador, provavelmente. Ninguém sabe ainda Ao certo Surpreendente o que vocês vão ver aqui dentro dessa recepção Muitas, muitas coisas Aparentemente Esse hotel foi abandonado Funcionando, né? Porque as coisas estavam tudo no seu local Destruído pelo tempo Pelos vândalos Provavelmente antes de nós já passou muitas pessoas por aqui Que já causou muitas destruição Ali você vê um computador da época, tá vendo? Isso aqui provavelmente seria um escritório Tá ali o CPU O monitor ali, tá vendo? A agenda em cima da mesa ali, ó Tudo completinho Completo, abandonado isso aqui, provavelmente, ó Bagunçaram os armários, tudo Provavelmente procurando dinheiro Alguma coisa do tipo, tá vendo? Mas dá pra ver que tem muitas coisas aqui do escritório Ainda tem muita documentação Tem muitos arquivos largados pra trás aí Por quem deixou abandonado isso aqui, ó Eu tô narrando nessa parte aqui Porque a internet tava travando um pouco O nosso áudio ficou muito estranho Aí eu preferi eu narrar Pra vocês entenderem o que se passa nesse local aqui Onde a gente tá Tá vendo aqui, ó As documentação aí, ó Isso aqui deve ser coisa dos clientes da época Dos funcionários E provavelmente aqui era uma espécie de RH Escritório deles Onde eles deixavam tudo que era documentação aqui E aqui tava os computadores também, né? Tudo destruído, mas ainda tava por aqui ainda As cadeiras Tinha mais foto aqui, ó Daquele cara lá Por isso que a gente suspeita ser o dono Porque em vários momentos A gente encontrou uma foto Deles mesmo, tá vendo? Dizem Que esse hotel aqui Era de uma família gringa Que por algum motivo Abandonou o Brasil E deixou aí o hotel aí Abandonado aí Com tudo dentro Um hotel completo Ó como que tá esse escritório É um monitor ali no chão Tem aquela área do fundo Que lá nós Vamos lá já já mostrar pra vocês O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto